Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de português. Depois que a professora leu com a turma um poema para os insetos, a professora falou para a turma que eles iam estudar uma nova letra e que essa letra aparece no início do nome do primeiro inseto citado no poema. Vocês lembram qual foi? Foi o Louva-Deus que é lutador de Karatê e Judô. Então nós podemos ver aqui a foto do Louva-Deus. Louva-Deus é um inseto e a letrinha inicial do nome dele é a letra L. Isso mesmo, é a letra L. E a professora chamou a aluna Lara, certo? E pediu para que ela mostrasse um cartaz com as quatro formas dessa letra. A letra L é a letra inicial do nome Lara. Como também é a letra inicial do nome Lorena. E ela está mostrando para a gente, a Lara, que a letra L também tem quatro formas de escrita. A forma cursiva, maiúscula, e a forma cursiva, minúscula, e a forma de imprensa, maiúscula e minúscula, certo? E na página 41 do livro de vocês, nós iremos ver uma atividade e um jogo rápido para praticar a escrita da letra L e reconhecer ela nas palavras. A letra L, ela também tem família silábica, certo? Que é o Lá, Lé, Li, Ló, Lu e Lão, tá bom? E na página 44 do livro de vocês, vocês irão pôr em prática aquilo que vocês aprenderam com as letras que nós já estudamos. No primeiro quesito, nós iremos relembrar a letra B, a letra B do Bernardo. E vocês irão observar o nome das figuras, urubu, abóbora, abacaxi, baleia. E vocês irão circular a letra B nessas palavras. Logo abaixo, vocês irão observar também que todas essas figuras iniciam com a letra B. E vocês irão observar como é que escreve o nome de cada figura e irão anotar logo abaixo dela, certo? O nome do Bully, escrever Bully, escrever Banana, escrever Bola, escrever Berinjela e escrever Bicicleta. Na página 45, relembrando a letra L de Lara, certo? Vocês irão ver aqui as sílabas que formam a família silábica do L, que é o Lá, Lé, Li, Ló e Lu. E vocês irão juntar ela com outras sílabas para formar palavras, certo? Seguindo a ordem das setas. Logo abaixo, vocês irão observar que tem algumas figuras e tem um diagrama com os quadrinhos e cada quadrinho tem uma sílaba. E vocês irão observar as figuras e irão pintar os quadrinhos que formam o nome de cada figura, certo? Vamos lá, o nome Leão, aí você pega um lápis de cor e pinta o nome, as sílabas que formam o nome Leão. Para formar o nome Lápis, vocês também irão pintar as sílabas que formam o nome Lápis. E para ficar mais fácil e vocês não se confundirem, para cada nome de figura que vocês forem pintar, é bom vocês pegarem um lápis com uma cor diferente, tá? Na página 46, vocês irão revisar novamente a letra B, dessa vez pintando somente as imagens cujo nome começam com a letra B. Então, vocês irão observar quais são as figuras que iniciam com a letra B e pintar elas. E abaixo, vão revisar novamente a família silábica do L. Vocês irão observar que no nome das figuras está faltando uma sílaba e essa sílaba faz parte da família do L. Então, você vai ver qual sílaba é essa e vai escrever. Na página 47 do livro de vocês, tem mais um desafio, onde vocês irão observar os nomes que estão abaixo dos balões e pintar os balões de acordo com a legenda. Para isso, vocês irão precisar de um lápis azul e um lápis vermelho. Então, já já a gente se encontra na nossa interação para tirar dúvidas se surgirem na nossa atividade. Até já!